Se tu não deixar o likezinho, vai dar B.O., mano. Deixa o likezinho, compartilha com seus amigos. Zé, não precisa cantar o hino? Sei, sei, mas... Não vai? Ah, não, eu preciso também da musiquinha, todo um clima. Eu começo a ouvir o play pirâmia mais clássico. Eu vou melhorar a dor desse mundo. Vem, Zé. Que sol da liberdade raios fugidos. Brilhou no céu da paz. Já nesse instante. Seu melhor dança da igualdade. Conquistar com braços fortes. Começou o draft, guys? Começou, guys? Vambora! First pick milho! Não tem lúcer, hein? Tem Caliça, tem a Félix. Ele tá pesquisando ali. Tem o Zéu? Tem o Zéu? Como é que você sabe? Você é vagabundo, hein, Zéu? Você não presta, velho. Caliça! Cara, como é que me pegaram, velho? Não tem nem como. Caliça do Roach. As câmeras, Zéu, as câmeras. É, até abriu o Google Chrome, só. Até abriu o Google Chrome e sua cara ficou branca, velho. Hum! Com brilho. Meu amigo. Não precisa pegar supi aqui, né? Porque eles podem pegar supi no 3, se quiser. Ó, Caliça do Roach! Caliça do Roach! Tá em 2020, Zéu? Eu avisei. Acho que o Roach tá com 100% o enrate, mano. A Pain pode ser o primeiro time a perder no Blueside do CBLOL desse fim de semana. Caliça do Roach, mano. Quem viu, viu. Quem assiste o canal Esporte e TV já sabe. Faz seu merchan, Zéu. É. Pois é. Quem viu, sabe. Falibri. E aí, vai ser uma Renatinha Glesk no 3, bem padrão FIFA? É tranquilo, é sim. É de boa, né? Vai ser a Afas, não? A Férius, Millie, Skating da Superpen. É. Cara, se eles pegarem Afas, eu não sei se eu gosto de Glesk. Eles podem não pegar. Eles podem pegar Jungle no 3 e deixar supi cair. Se você acha que Renato não é tão frio, eles podem fazer isso. Se eles pensarem assim também. Cara, a foda é que Caliça e Glesk é muito forte. Eu acho muito forte também. Caralho, mano. Pegaram o milho seco pra nada. Vamos banir Afelius e... E se ele for com a Blitz? Ele pode. Ele pega Jungle aqui e ele pega Blitz ali embaixo. Ele pode. Ele pode. E ele gosta. O RedBatch gosta de Blitz mesmo. Ele pode e ele gosta. E aí, faz o cara banir Glesk, banir 2 supi, e ainda fica com a putz top abertona. Aí acabou, velho. Aí acabou. E aí, ele pode? Ele pode. Aí acabou. Rugbar. Arroz com feijão, mano. Existe ele de estados, mano. Eu gosto do arroz com feijão. Mais do que do Blitz. Eu só tava dando uma possibilidade. Outdraft? Stardust? Eles vão banir Afelius e o que será, mano? Esse milho joga com o quê? De tanto tá se complicando, não, velho? Sério? Zero e milho existe, cara? Nossa. Contra Kalista não é difícil? Por que ele vai jogar saia, mano? Cai esse milho? Tá nojento isso. Ele tem o Draven, em verdade. Tem o Draven. Tem que banir Draven. É, o Draven. Draven! Se banir Draven, ele vai estar com os bonecos azedos, eu acho. O dinheiro já apareceu pra esse confronto, hein, mano? Se banir Draven, ele vai ficar com os bonecos azedos pra jogar, mano. E agora, a escolha foi de ir pra cima do próprio. É, tem que tirar os janglers aqui... Banir o Draven, hein? Kate e milho? Uh! Isso é bom, mano? Não tem nem setup, velho. Nossa, não gostei disso. Tô trazadinho. Vai ter um double x aqui, mano. Travar, travei. Podia ter banido o Draven mesmo. Draven e milho nem é ruim, não. É bom, é bom. Mas ontem a gente sabe bem que também ficou na base da execução. Vamos ver se o Routy vai jogar aqui, né? Ele joga rasgando, filho de porra. Vários milho também não é dessas coisas, não, gás. Ah, não gosto de vários pro titã, não, mano. Você acha que ele vai estar com trava também de picar, não vai, por ontem? Eu gosto também. É, mano. Caçante! Ah, guys, me travei, mano. Calças pro Hobbs. Me travei, mano. Vai um 25, bem tranks. Jinx não existe? Se eles pegarem Jinx, o que eles vão tomar de dive nesse bot? Isso é loucura, mano. Eita, Caitlyn do homem. Eu não gosto. Nossa. Também não acho legal, não. Pegar Caitlyn e milho, mano. Range infinito? Acho que ele tá inventando uma... O Rumble! O Rumble tá rápido do jogo, mano. Crumble! Gostei do pick de Rumble. Eu acho roubadaço também. Eu acho loucura esse... O Rumble cair lá pro quinto, velho. Cara, por que não... Oh, my... E aí? Viego, Viego. Eita, Viego do Croc. Viego do Croc. Clássico das multidões. Nossa, mano. Eu não acho que Viego é bom aqui, não, velho. Achei estranho o Viego também. Podia ter lançado o Jarvan. É, então. Podia ser um Jarvan. Ah, não. Esse não, esse não. Jarvan não? Proibido? Nossa, é o Croc. Ah, é. Pelo amor de Deus, mano. Vai mal, vai mal. Zé, pelo amor de Deus. Parece que foi ontem, né? Tava aqui nesse mesmo lugar. Assistindo. É, tem o Jax. O Super Jax de ângulo deca. Ah, tem. Parece que tem, mas... Croc não joga, não. Milho fica empurrando ele também, não fica? Toda vez que ele for pular vai ser um pouquinho. Pô, a câmera do CBLOL tá da hora, né, mano? Parece que eles mudaram alguma coisa. Tá parecendo da LCS. Tipo, mais fluida, assim. É, ó. Batata melhorzinha, né? É. Ah, guys. Tradicionais. Guys. Detalhes. Tô com um feeling, Dick. Eu tava de pain, mas acho que, mano... Mudou? Ah, não. Agora tá. Depois que eu vi a saqueta e eu vi, eu acho que... Não sei se eu tenho mais força ou não, velho. Eu não gostei só do Viego, mano. Com o jungle, com o CC mais forte, era melhor, velho. É que eu entendo que, pô, por ser Nico, é muito bom você ter um par de jungle AD, né? E aí não tinha Shinzau já. Jarvan também não é a moda do chefe. Ele joga de Jarvan, mano. Não é porque ele jogou um jogo mal de Jarvan que fudeu, ué. Às vezes ele tem trauma, né? Trauma? É, às vezes ele não... Tinha de si. Vai a intro, vai a intro? Vai, Zé, vai, Zé. Já foi, mano. E... Fala, galera do canal. Último jogo do dia. Pen versus Laude com a stream absoluta. Zan, Will, Shini, vambora. Boa! Tá em quanto tempo aí, Luiz? 1 e 10, 1 e 11. Vambora! Mentira, D, que tá 54, 55, 56, 57. Eu tô 54, 55, 56, 57. Você não consegue chegar? Calma, 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 Calmakte..., Calma te uma 30. Calma te uma treta. Robs morreu, Robs morreu, Robs morreu. Robso morreu. Com todo respeito. Meu Deus, é Blue Side. Croc Flechou ou Croc morreu também, Croc? Ele perdeuinden Litega. Perdeu Flech ainda, ele perdeu Flech. Boa aí. Croc morreu ele também, Croc morreu também. Nossa, quase que ele pega a alminha. iganquieducote. Olha como é que passa, velho. É Blue Side. Mano, se ele pega alminha, ia causar, não ia? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, nove, zero. O que é isso, Dick? Ué. A contagem, não? Mas há onde isso? É vinte, trinta? Trinta e seis. Trinta e sete. Eu estou em quarenta já. Trinta e nove. Quarenta. Você não consegue acelerar mais 15? Você está bem atrás, mano. Vou bugar, vou bugar. Cinquenta aqui já. Ó, quarenta e sete. Vamos pausar no dois. Vamos pausar no dois. Pausa com dois min, Zé. Aí nós espera o xing chegar. Tá, dois min? Beleza. Ó, cinquenta e seis, cinquenta e sete. Pausei. Cinquenta e oito, cinquenta e nove, dois. Aí foi. Beleza. Dois e um. Dois e dois. Foi? Foi, foi, foi. Boa, boa, boa. E, mano, os jugglers estão atrasadão, né? Porque os dois morreram. Os dois chegaram atrasadão, solando. Redbert, com o faz pro chão. Olha o Redbert. Roach tomando, Titã devolvendo. Nossa. Ai, guys. Essa situação, ele não empurra o cara pra tirar a Caitlyn? Eita, Titã tá doido. Titã tá doido. Titã tá doido. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Redbert tá rachando. Redbert tá rachando. Redbert tá rachando. Mano, guys. Você já pode, não? É muita. É muita. É muita. Ele quer muito matar o oponente. Titã, não pode, Titã. Ele tá irracional, mano. Ele tá irracional. Ele só quer matar os caras. Ele não pensa em Wave. Ele não pensa em mais nada, mano. Ele tá louco, mano. Não pode. Ele não pode fazer isso, mano. O Redbert tá rachando. O Redbert tá se divertindo jogando no Raw, velho. Tá, mano. Olha lá. Ele tá adorando. Tá, mano. Quanto tempo que a gente não vê essas cenas, eu. Quanto tempo, velho. Ó o robô, ó o robô. Hobbs em flash. É o Hobbs. Ui. Cara, ele se complicou, mano. Deixa eu ver. Ó, plau, plau. Ó, você não acha que a Renata empurra o milho na Caitlyn? Vamos ver. Ele puxou o milho. Eu acho que ele fazia... Eu acho que era pra ele ter fechado na Caitlyn. Ah, jogava na Caitlyn, é. É, então. Eles stunavam, eles stunavam. Ó, mas agora tá clean. Isso tá ótimo pra Pain, mano. Tá, tá ótimo. Será que ele achou que o cara não tinha... Será que ele achou que o cara tinha dado rio já? Mano, ele derreteu. A única coisa ruim pra você pensar. Ele tá na defesa. Ele achou que o cara tinha batido no rio já. Não, eu acho que não. Eu te devo de fazer isso, mano. Ele explodiu, velho. Foi muita loucura. Além, tava ganha já, mano. Tava. Dick, ele tá irracional total, mano. Total, total. Ele não tá precisando nada. Ele só quer bater nos caras, velho. Ele não tá precisando em cooldown, em nada. Em wave, em nada, mano. Que loucura, velho. Ai, meu Deus. Ó o Wiser, Wiser mid. Ele vai tomando. Flash mid. Nossa, você tá igniting, igniting. Dickendo! Você não morreu! Que loucura! Vamos botar muito dano! Tradicionais estão de volta. O time flashou rápido, ele respeitou e mesmo assim morreu, mano. Tradicionais estão de volta. Mano, o titã da B-Boy molde, mano. Tá. Tá igual o B-Boy naquele jogo de Kalefa da final. Só que o B-Boy na fase de pontos, ele era mais de boinha, né? Eu me evito. Eu me evito. É, ele estaria mais safe aqui. Saudades do B-Boy já? Mano, mas é foda porque ele tá perdendo pra ele mesmo, mano. O titã, velho. Ele tá, ele tá. Ele tá perdendo pra ele mesmo. Ele tá sem flash, ele tá sem flash. É bot gap. É bot gap, guys. É bot gap. É bot gap. É bot gap. É bot gap. O titã tá sendo exposto. Com 5 mil de jogos, ele já morreu duas vezes. Mano. Mano, tá estranho, velho. Mano, você não pode pegar Katelyn, Milho contra Kalista e Glessick e querer trocar soco quente, mano. Não pode, velho. Não, e posso ir além? Não pode. Imagina você, os outros três do time dele, certo? Ele veio pro seu time, ele escolheu o Kuri e os dois games de estreia, você perde pelo bot. Imagina. Ai, Deus. Mano, tá estranho isso, não tá, não, velho? Isso tá esquisito, Zé? Tá, mano, tá muito estranho, velho. É o titã, cara. E tá arrumando, velho. Mano, é mental, é muita pressão, eu acho, velho, que ele te espata se colocando, velho. Pode ser, né? Tá muito irracional, mano. Ele tá jogando leve. Ele precisa acalmar, velho. Ele tem que performar, né? Ele não tá jogando leve, ele tá muito duro jogando, velho. Ó, larvinhas. Larvinhas pelo drag, trade clássica. Dive top? Ele toma, ele toma, o Robô tem ignite. Não tem? Ah, não, não tem ainda não. Não, não tem ainda não. Mas ele toma, ele toma, ele toma. Ele tá muito low, ele tá morto, não? Morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Espera, mano. Robbs. Robbs. Flash do Carioca? O cara tem Flash ou não? Robbs. Olha, ele comeu o quê do Carioca? Ele comeu o quê do Carioca com o ult dele? Robbs. Robbs. Matou ainda não? Olha o Robbs. Mano, ele jogou bem, ele jogou muito bem, mas não tinha como sobreviver mesmo. Olha o Robô, mano. Mano, ele jogou muito bem, velho. Jogou demais, velho. Ele tem tempo que pegar o Wave, tá clima. Jogou demais. Ele tem, tá de boa, ele tirou os Flash tudo dos dois. É? Robbs tá Prime, pô. Prime, Robbs. Não tem tempo ruim com Robbs, não, velho. É, e o Viego vai abrir uma XP legal, viu, no Xin Zhao? Por mais que ele não abra o Gold, ele vai abrir uma XP legal. Olha o Xin Zhao. Ele vai abrir o bot, não tem nenhum campo. O Xin Zhao tá aterrorizado. O Xin Zhao tá... Galera, eu tenho aqui bot mesmo? Sério mesmo? Tem. Se hoje vai ter uma dash, vai acabar o jogo. Ih, ele não tem campo nenhum bot. Ele vai ter que subir. É, ele tá, mano, ele tá ferrado aqui. Olha lá, ele vai ter que voltar bot, ó, quando ele ver o Viego, olha lá. Coitado, velho. E a Niko podia descer depois de puxar essa do Midi ainda. Mano, se eles forem ratão, sabe o que eles matam nessa play? O Xin Zhao, velho. Eles ficam aí só os ondas. Eita! O Tizinha! Titã! E o... Mano, eles não davam isso. Eles não davam isso. Não, não davam. Eu acho que faltou ser adulto, não? Eles não precisam. Você joga, bate na torre e ronda. Fica olhando. Você não vai pro dive full. A Renata não se bota em posição de ficar se batendo. Guys, Redverse derreteu. Redverse derreteu. Redverse derreteu. E tá sério agora. Meu Deus! Será que é a história da série essa? É muita sede ao pote? Mano, tá muito irracional. Os dois times? Tá estranho. Só querem matar o oponente? Sim. Prenderam com o Hobbs, né, velho? E agora a lane da Kacelyne fica bem mais suave, né, mano? Ela vai puxar essa... Tá parecendo só o look do Prater, irmão! Falei! Falei! Ó, ó, Titan sem flash. Curry também. Tim tem o ulti flash, galera. E o Tim mata os dois. E o Tim mata os dois. E o Tim mata os dois, galera. O Titã tem que... Ó, o Redbear jogou bem. Não vai nem o tá, não vai nem o tá. É, vão matar o Rugbear. Os caras da Pain jogaram bem também de givear o Titã e morrer só um. Graças ao Rugbear. O Titã trolou, né, mano? O Titã trolou. Ó, o Root abriu o mid já também, tá certo. A Niko pega a próxima do bot. Tá físico isso aqui, né, mano? Tá pautável. É. Tá tensão no ar. E aí, guys? Já foi, mano, isso aqui? Será? Acho que não, né? Acho que não, não. Foi pra quem? Foi pra quem? O Eid tá muito bem, mano. O Wiser tá bem, mesmo. Tadinho do Wiser. É, e a Katelyn escala, né? É, tem um milhozinho, tá, Mac. A Oriana também escala legal. Cara, sabe qual que é o pior? Que se o bot da Pain tá tranquilinho aí e tem essa vantagem no top do Wiser, existe um long de ateliê aí do Jarman, não? Existe. Eles acabavam o jogo por cima, assim, pá. O Rumble tá muito strongzinho, velho. O Rumble ia poder ficar puxando o top e descendo o mid também. Podia até transferir, tipo, do top pro mid pro bot e ficar macetando a torre do bot. Sem daivar. Titã é o leão de mix. Calma, guys. Mas sabe o que vai acontecer, Luiz? Vai ser uma fight que a Nico vai pegar uns três alvos e o Viego vai resetar. E aí o Viego vai resetar de novo e de novo. E aí acabou. Então já foi. Calma, velho. Cara, é a Dive? Os caras que a Dive vai ser um bote, velho. O Quintal já tá indo lá. Ó o robô. Robbs. O Nicky tem TP. O Nicky tá chegando. Eles não divem isso, não. Não. Perioca guard, mano. Eu acho que eles estão chapando o globo. É, então pega os neutros, velho. Bota pressão só. Finge que você vai levar. Faz o X-O ter que ficar aí. Deixa o Viego ficar farmando, comendo tudo, mano. Eles vão fightar, mano. O Cor. Não dá pra fightar. Não dá, não dá. Loucura. Se vier fightar, vai tomar esse. Vamos ver os quatro. Sem o Eiser não dá, mano. Isso é bom, mano. Dois Drake. Vai ser Jim. Alma Infernal. E Alma Infernal. Alborch ab-midi agora. A Laude tá espertinha, né, mano? Sim. Eles trocaram rápido. Viram que a Kali estava numa situação ruim no bot. Falou pra ela dar B. E botaram ir com o bot, com o Viego. Inteligentes? Sim, bastante. Bom. Ó, o Croc fechou o primeiro item. Ai, ai. Tá muito paia, mano. Pé-fim pro Carioca, por conta desse bagulho bot. Mano, eu queria muito ver o replay do que o Titã fez no bot nessa sequência, velho. Um derretimento muito alto, velho. Foi estranho, foi estranho. Que doideira, irmão. O Wiser vai deixar não, mano, pegar as larvinhas, filho. Ele tá gigantesco, o Wiser. Caralho, o Roach chegou, mano. Ó, os caras tão com o macrinho parado. Ah, o Wiser tá preso, não? Não tá preso, não? E o Wiser? Isso complicou. Ele tá queimando os caras. O Croc morre, não? Tá pegando o Glesk. Tá pegando o Glesk. Eita, o Judo de Enquedo. Nossa. A Glesk não ultou. Tradicionais de volta. Tradicionais de volta. Tradicionais voltaram. Tradicionais de volta. Pula, Roach. Nossa. Vai, Roach. Mano, o Roach, ele acertou o pulo, só que ele entrou em choque e flechou, mano. Ele tentou normal, ele tentou usando o quê? Que passa. É, bota na conta do Wiser, tá, mano? Bota na conta do Wiser. O outro da Glesk sumiu? O Wiser não aguenta mais, velho. É o Blueside? Não tem como ganhar? É o Blueside. Esse Blueside tá fazendo impossível. Ó, TP Flank. Do Hobbs. O Wiser tá sem flash. O Wiser morreu, Wiser morreu, não. Vão lutar, vão lutar de novo? Croc já foi, Croc já foi. Croc. Ué. Croc já foi. Que? O Titã sequestrado, o Titã sequestrado. Flashou. O Titã flash. Mano, o Tim tá mid ainda. Dá mais, dá, dá. Ele leva a mid, ele leva a mid. O ult do Jinkedo, ele foi quente? Foi. Foi, foi. Ó. Hobbs. O Roach, mano, vai ter porrada, viado, de novo. Ali que tá mid. Tá subindo agora, mas tem visão do Rio inteiro. Aí. E aí, posso falar? Hã? Como que o Rumble passa o dia inteiro e ninguém pega? Como que chega nesse jogo e ele é o quinto pick? Fala pra mim. Não dá, velho. O Rumble é ridículo. E o Ryzen sempre teve esse Rumble, mano. Não, o pior não é isso. Os caras não jogam de Rumble, mas jogam de Ujir. Nossa. Vamos se foder, mano. Deve ser treino, certeza, mano. Nossa, o Rumble deve ser perfeito no treino. Tinha mod de stomp, vai de ignite. Será que a Loud vai querer fightar esse terceiro Drake aí? Meio ruim pra eles, não? Sem flash, geral. É. É difícil. Ponto de alma, né? Eles tem o flash da Nico ainda, né? Às vezes eles empolgam com o flash da Nico. Eu acho que tudo depende da Nico, mano. Esse game. Uhum. Ginkedo. Estanta sem flash. Cada um que entrou. Olha o Kroki. Kroki já foi, não, guys? Kroki já foi, Kroki já foi. Bora, Alto, mas... E aí? Correram de moão. Tá bom, tá bom. Cita pegou a kill. Cita irritando. Alba já foi. Dambu kill pro homem, dambu kill pro homem. Já bem, vai feliz, mano. É, velho. Esquisito, né? A Loud brigar esse Haralto, mano? O Kroki tá engrossando. Ó, Ginkedo. Esse jogo tá bem pessoal, mano. Tá. Tá irracional de... Tá, não tá... Tá, tá esquisito a decisão. Tá físico, velho. Tim. Ele lutou pra limpar o Wave, né? Vai limpar o Wave, aham. Ei, 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 ei. Ele te inclina também, ele te inclina. Ei. Uff, se ficar aí dando mole, vai junto com o Wave, fi. Vai junto. Pô, ele tinha protobelt ainda. Ele também não conseguiu conquistar essa coisa. Ah, que não dá pra matar? Não pode ser encodado, velho. Agora ele tira 60, eu acho, 50. Vai ver as criaturas do vazio sendo invocadas e aí eles conseguem minar realmente a vida da... A gente vai ver no replay como que a Laude... Mas que loucura, né? Eles foram retão, mano. O Cassante e o Viego só pensaram em roubar o Aralto, velho. E o Super Matinho de novo, ó. Pô, o Croc entrou muito, não gostei disso aí, não. Ele usou. Ah, é que ficou no... Não entrou em cooldown, troca lá na Rúja. Ele fez... Cara, não vale isso. Tu colocaram a posição bosta e morrer e perder a luta pra roubar o bagulho, não? Só se for a Alma, mano. A Alma, o Drake quente, o Baron, se for o bagulho... É, o Titã voltou no jogo, né, mano? Voltou. Voltou. Ah, ele tá mais forte que a Kalista, já. É. Nossa, graças ao Wiser, hein, mano? O que o Wiser tá fazendo nesse jogo, velho? Cara, o Ultima tem mil de gold, é mais com o Roach, mano. Que loucura, velho. Mas ele é muito bom. Pensando da forma que começou esse jogo, velho. É loucura, velho. Ó, botou o Flash tudo agora. Vamos lá, fight quente aí. Nossa, eu acho que a Lodge vai ser moída se eles forem lutar esse drag. Destruídos? Aham. O The Rumble. A Orianna vai ficar enchendo a paciência, segurando os chokes e tudo, com a bola. E ó, como eles estão adultos, eles não estão estartando o drag, porque o Rumble tá perfilando o bot de graça, não tem ninguém lá. E eles sabem que a Lodge tem arauto. Se ele se enfiar no drag, a Lodge consegue uma troca boa. Bom. Tomou trap! Ó, Tim, se pegou geral! Nossa! Se pegou geral! Ult do Wiser. Vamos na fight ainda. Depois você vai perder o Wiser. Ah, o Red Berk. O Roach tá quem? O Roach tá quem, mano? Caralho! Mostra o Wiser. O Arrida multi-clano, mano, o Roach. Tem jogo! Tem jogo! O Roach tá vivo! O Roach virou o Wiser, tá? Ele virou o monstro! Robs morreu! Robs! Tradicionais! Tradicionais! Nossa! Tradicionais, guys! Ó, o Roach ficou louco! O titã grita! O titã gritando! Acabou? Acabou, né? Acabou, acho que acabou. Tá com um milhão de gol de atrás, perde o torcedor do drag? Acabou, acabou. Acabou. O Blueside. Acabou! Posso falar? O Carioca tá jogando muito, Otacedo. Esse Carioca e o Dinketão estão jogando muito, mano. E o Wiser também, né? Mano, todo o time ficou um barra um, véi. Dez vitórias, Blueside. Será que é a primeira vez na história do CBLO que isso acontece? Acho que é, véi. Sem por cento Blueside. Todos os times empatados depois da primeira semana? Top Gap, né, véi? Esse tá, mano, esse cara? Esse aqui foi. Esse aqui foi, mano. Tá morto, não, Robson? Morreu. É, guys! Caralho, o Wiser tá fritando, mano. Caralho, ele vai ficar tudo um, mano. Que loucura. É o CBLO mais disputado de todos os tempos. Não, é o Blueside mais disputado. O jogo é decidido no Coin Flip, quando chega na MD5. O time que ganha o Coin Flip, escolhe o Blueside primeiro, ganha a série. 3x2. Na LCK está 50x50, Redside e Blueside. E na LEC está 58, Redside e 42, Blueside, tá bom? O Redside ganha mais que o Blueside na LEC. Mano, a Nico pegou três alvos bons, né, velho? Mesmo assim, eles foram amassados. É que não tinha follow, né? E essa T1 aí também, do lado, dá uma segurança, né? Ela não caiu, ó. Zé, murchou, Zé? Não, tô normal, velho. Normal. Você é laudete, né, Zé? Não sou nada, pô. Tu é. Não sou nada, pô. A Super Pain tá de volta. Eu falei que ia ser jogão. Falei que os caras trocam soco. São tradicionais por um motivo, mano. E aí, já decreta aqui, né? Não tem como a LOD voltar aqui. Ó, ó, o dia de sorte, dia de sorte. Não, eles estão ligados. Ainda funciona apertar Tab e ver se a Nico tá acesa? Funciona. É complicado demais. A LOD agora tá muito atrás do jogo. Apenca em todos os elementos que precisa pra poder fazer o seu jogo. Será, gás? Pior que é muito gold. Onde é esse jogo de Zandou mesmo, mano? Level 1. Não, level 1 não, né? É, pra LOD. Top e a fight do Herald. Cara, eu acho que aqueles dive bot que a LOD ficou sentando, o Zandou também, viu o game pra eles? Ficou atrasando, né? É, ao invés de só ameaçar e ficar comendo tudo pelo mapa. É, foi muita coisinha, né, mano? Algumas fightzinhas ali, aqui. E aí, guys? LOD consegue votar nisso aqui ainda? O que vocês acham? Não. O que vocês acham, chat? Foi de saco? Eu acho difícil, mano. Acho difícil. Mas uma fightzinha encaixada dá, né, Zandou? Dá, dá, dá. Dá porra nenhuma. Acabou essa porra, filho. Tá doido? Dá nada, filho. Uma fightzinha encaixada, pô. Pra casa, vai. Rob 06 inchado, mano. Ele jogou tão velho que ele dá. Ó, ó. Que isso? Rob está doido. Ele morre, não? Eles não matam esse rumble, velho. Importante elevatório. Não, não mata o rumble. O rumble faz dois e é um fácil. Olha ele correndo pra cima do croc. Sai daí. Vai ficar todo mundo 1-1, né, mano? Que isso, velho? As criaturas do vazio. Pô, o Roach não merece perder esse game, mano. É triste, velho. Sinceramente, mano. Se eu fosse essa Kalista, eu ia estar depressivo agora, velho. Implicado, né? Não conseguiu nem jogar. Pior que isso deve acontecer muitas vezes com o Kalista, né? Aham. Tipo, ela ganha os negocinhos dela, pá, e ela perde. O boneco é meio ruim. E fé. É, e é isso. Tome, torna. O robô morreu seis vezes, mano. O Jinquedo já tem um rabadão, galera. A auxílio do Shinzau também. Uf. Pintou o campeão. Calma, guys. Mano, tá salseirado, velho. Onde o HP tem essa torre? Quatro de HP? A magia tá favorecendo o lado azul, né? Uma torre que ficar com quatro de vida tem algo místico. É, não tem jeito, cara. Realmente, a Fem agora tá num jogo de atropelo. A Laud simplesmente não está anotando a parte. Vai ter fight agora, mano. Nem que vivo, não. O Jinquedo tá tentando muito esse milhãozinho, né? Tá, mas tá difícil. Tá difícil, mano. O que é isso? Porque... Olha o robô. Ah, Robbz. Robbz. Cuidado, velho. Mano, o Rumble liga o Q nele por três segundos. Ele perde metade da vida. Esse campeão não existe, não, mano. Esse boneco não existe, não. Ó o cantão novo. O revelar todo mundo. Ó, o revelador? É o revelador. Ó, vai entregar geral. Bom... Caralho, que roubado, mano. Nossa, que loucura, não? A Laud vinha aqui, velho. Mas que eles têm que... Se você quiser ter alguma menção de tentar ganhar esse jogo, você tem que abrir top, tentar quebrar a torre do top, velho. Não ligam, não, mano. Nossa. Às vezes ele só veio embora, né? Carioca pulou. Por que Carioca pulou? Carioca vai morrer, guys. De graça. Doidou. Carioca morreu de graça. Perdeu o Drake. O time morreu também. Eles ganham a parte. Eles ganham a parte. Nossa, o Wiser! Chega o Entity. Nossa, o ult da Oriana. Olha o Wiser, mano. Tradicionais voltaram. Tonto. É, fi. O Wiser é bom, mano. O Krot podia ter pego o reset cedo no... Carioca, velho. Só que ele quis pegar o Drake. O Carioca arrastou essa fight aí. O Wiser é bom, mano. Arrastou, mas ele durou muito, né? Porque ele tem muito item também, velho. Se ele tivesse mais pra aqui, ele morria mais rápido. Top Gap. Tá bom, hein, galera? É Top Gap fudido isso aqui, não, mano? Nossa, tá ruim. Me perdoa o linguajar. Me perdoa o linguajar. Top Jungle também. O Kroak não jogou nada. É Side Gap, galera. É, Top Side Gap. F***. Blue Side Gap. Tem o Blue Side também, né, velho? É que ele rotou mid-level 4, né? Ele matou o Team, velho. O Wiser tava na vontade de ganhar esse game, mano. Ele não aguenta mais, mano. Ele não aguenta mais, velho. Nossa, o cara também deu louco mesmo, né, velho? Sim. Ó, olha o Kroak. O Team entrou. Cara, mas existe um... Nossa, o Maltin só deu um pouquinho. Ah, mas o Kroak só deu uns baitinho, não? É, sim. Eu achei que ele tinha lutado no Drake pra... É, é, muita diferença monetária, mano. Os caras tão batendo com a carteira. Olha ele chamando, olha ele chamando. Nem parece que aprontou o level 1, hein? É, nem parece. Sem vergonhão. Sem vergonhão. Nem parece. Te chamaram de louco na tier list? É, galera, eu admito. Eu coloquei o Wiser em primeiro na minha tier list, na frente do robô. Sério? Aham. Uou. Eu coloquei o Hobbs. É muito consistente ele na fase de ponto, mano. É. Tra.di.ção. Tra.di. E pelo visto a Crypto Flora é melhor que a Void mesmo, né? Todo mundo comprou na Crypto Flora. A Void, eu acho que ela é o quê? 400 gold mais caro? 300, 400? Acho que uns 300 deve ser, né? 400 é muito, talvez? Então. O Frozen Hatch era 2,800. Botaram 2,300 e aumentaram pra 2,400. Essa coisa, mano. Guys, Blue Side é muito broken, mano. Ah, não tem como roubar a alma, não, guys. Blue Side é muito roubado, velho. Tá, mesmo sem roubar a alma. Não, os caras não conseguem chegar lá no Drake. Já era, filho. É game aqui? 5 drag, é game. É game? É Cisne, é Nets? É game. É game, é quem que bota as traps, dá uns hitinhos. É 10 cagou, mano. É game, é game, é game, é game, é game, mano. Blue Side 100%, que pica, mano. Eu falei de 10 jogos, 10 vitórias no Blue Side, mano. Não é coincidência. Só aqui, cara, com cima, meu lugar do mundo tá assim. Você vê lá, é dif, né, mano? Não é coincidência, né? Eu quero ter essa bola aí antes de começar, antes de sábado ainda. Titã, sequestrado, Tim entrou. Milho tirou, não. Penta, põe o Wiser, mano. Merece, merece. Merece a vitória, o Wiser, merece. Titã matou um já. Não só a vitória, como o MVP. Que loucura, velho. Não, o Wiser acabou com o game, mano. O Wiser acabou com o game. Olha o Jim, olha o Jim. Tá marrentando. Respeito voltou. Caralho. Loucura, né, mano? 10 rim Blue Side. Não temos líder no campeonato ou todo mundo é líder no campeonato? 0-0. Como é que funciona? O robô falou com o Croc Croc e nem olhou pra ele.